Salve, salve, saudações, ventas, e aí meu povo, beleza, beleza? Estamos aqui fazendo um levantamento, isso daqui é a potência prata, ok? Do meu amigo, do meu amigo Carlos, né? Carlos lá de Niterói, né? Ele pediu, falou, faz um, Augusto, faz um laudo técnico. E estamos aqui fazendo o laudo técnico aqui, muito obrigado. Tem alguma correspondência minha? Não, beleza. Ah, vamos dar uma olhada aqui, né? Ele perguntou, poxa, faz um laudo técnico. Claro que a gente vai fazer um laudo técnico, que é tão bom pra mim quanto pra você também. Tão bom pra você quanto pra mim, ok? E eu já posso ver aqui, que os capacitores são da Log, ainda originais. Podemos ver aqui, ó, olha só, 88. Não, acho que tem capacitores aqui de 85. Aí ficamos um pouco, não, não. 35, 45, 85. Isso é a série. São os capacitores que já é quase Siemens, né? Porque Siemens ficou mais ou menos 10 anos depois de virou a Epicus. em 98, né? 99 já era a Epicus, né? Então, isso daqui é um Log que virou Siemens. Então, são capacitores de 88, né? Estão aqui. Os capacitores, agora os grandões lá, era tudo Semilog, tá certo? São os capacitores de 5.000 por 70. Pode colocar 5.000 por 70? Você até pode. Mas pra melhorar a precariedade do grave rachar, nesse caso dessa potência 1.800, você aumenta até 10.000 por 80. Só eu não peço, ah, vou colocar aqui um capacitor de 15.000, 20.000. Não tem amperagem. Um dos problemas dessa potência é que ele não tem amperagem. Eu tenho um cliente, é, um cliente, o Marcelo, ele tem uma potência dessa, tá? Só que o transformador não é toroidal. É aquele transformador quadrado mesmo. Ele tinha comprado no mercado livre, né? E o transformador literalmente ocupava esse tamanho todo, né? Era um troço gigante, né? Agora, aguentava, aguentava. Dava a potência desse final. Chegava os 190 watts tranquilamente por canal. 190 watts por canal. Chegava perfeito, tá? Mas nessa potência, lá no áudio, áudio, áudiorama, diz que isso daqui dá 180, né? Isso não dá 180. Isso daqui dá em torno aí de 140 watts. Isso na boa vontade, tá? Às vezes dá 140, 145 watts. Isso sem distorcer. Agora, a gente falar, ah, eu quero escutar tudo no máximo, distorção, aquilo ali bombando na onda quadrada. Aí, com certeza, chega aos 180, né? Mas é uma potência muito bonita, muito conservada. Parabéns para o proprietário, que é o meu chará, certo? Tá muito bem conservada. Então, a prata, ele dizia que estava arrastando um canal, né? Tá arrastando. Então, eu vou ligar ele, né? Vamos ligar, vamos verificar. Vamos fazer um laudo técnico para saber realmente o que está acontecendo, tá? Então, esse é o primeiro vídeo. É, meu povo, aqui, ó. Vamos botar baixo. Se não, tio YouTube, puxa o pé. Vamos lá. Ele está ligado aqui, ó. Olha só. Ó a lâmpada aqui. Olha só, ele está ligado. O cliente está falando, que está reclamando, que está arrastando. Esse canal, o left, aqui, está até tocando legal. Todos os dois canais, aqui, no prata, ele está funcionando certo. Mas, eu estou percebendo um consumo alto. É, a lâmpada sezona, né? E esse aparelho não acende tanto assim, né? Então, quer dizer que as baias estão um pouco altas, né? Vamos lá. Vou pegar aqui o multímetro, né? O multímetrozinho. Caraca, fazer com uma mão só. Vamos botar aqui, na nossa escala. Escala de dois, tá? Escala de dois. Aterrar. A gente aterra. Vamos botar a terra. A terra. Aterrar, né? Não é a terra. Indicativo de a terra. Vamos pegar aqui, ó. Dois volts lá. Na série, porque qualquer merda eu vim fazer aqui, eu não queimo o equipamento do rapaz. Ó só. A baias, aonde está. 0.8, né? Ligando no emissor, né? Do excitador, que vai aqui aos conjuntos, né? De saída. Outro teste. Vamos ver a voltagem de entrada, né? Antes do fusível, 38 e 39. Ah, mas está a voltagem errada. Não, sim. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque está tendo um consumo na lâmpada. Lá se zona, né? E há um consumo. Atenção. Lógico, meu bem. Que vai cair, né? Então, o certo mesmo aqui, é essa tensão está em 0.5. Está dando 0.8. Está muito alto, né? Não sei se eu consigo pegar lá. Positivo, ó. 0.3. E outro está 0.8. Então, não está tendo um equilíbrio, né? Esse equilíbrio se chama offset, né? Vamos tentar ajustar o offset, porque com certeza, aqui no canal, olha só, que deveria ser 0. Está dando 0.46, né? Então, o offset está fora. Ah, mas se o cliente nunca mexeu nisso, então os capacitores, meu bem, eles já começam a dar diferença no offset, né? Então, aí o offset vai para o espaço. Então, a primeira coisa é acertar isso, né? Tem que dar uma pausa aqui. Bom, continuando aqui, certo? Zerado, saída zerada, tá? Zeradinha no offset, não, está dando 0.003. Está lá, né? Mas vamos ver aqui a nossa corrente baixa. 0.592, negativo. 0.569. E a lâmpada continua acesa lá, tá? E não é, poderia a gente abaixar um pouquinho também. Mas, claro, eu, gente, eu mexi, ao mexer no trimpote, ele começou a trazer ruídos no alto-falante. Então, já tem problema, assim, na etapa, fazer essa revisão. Revisão não é revisão, olhar assim, vou regular, fechou, tchau cliente, tchau e benção, boa sorte. Não, não, não é isso. Revisão é mesmo para tirar o problema, trocar esses capacitores, essas canecas. Vamos ver aqui. Tensão de entrada. 38, 38, negativo, chupeta, né? Vamos fazer agora a escala de 2, né? Aqui não está tão aberrado, mas está com 0.85. Vamos ver no excitador. Olha o excitador. Olha o número da besta, cara. Está muito alto isso aqui. Certo? Vai ter que... Então, aqui, bicho, tá? Carlos, substituir aqui os... O 2SB560 com 2SD436, né? Substituir com 970 e o 2240, para ficar show. Peta. Trocar esses capacitores, fazer mesmo. Trocar aqui. Reverificar essa proteção, né? A tensão do display que queima muito. Aqui eu tenho que ter 12 volts. Vamos ver quantos volts eu tenho aqui. 12 volts, isso daqui até passa. É 13. Porque ele tem um... Um... Um zener de 14,5, né? 14,5. E como ele não tem excitador ali na fonte, então 14,5. Passa na primeira base. Ter que cair e subir, tá aí, por 0,6. Ele deveria dar 13,90. Então, a fonte aqui do nosso UAS, né? Tá muito bom. E é isso, pô. Potência do cara tem até essa janelinha. Essa mesma tá uma seda, tá? Uh, que tesão! Entendeu? Essa daqui tá conservadíssima. Com todos os transistos... Ah, o que eu vou fazer aqui também, Carlos? Eu retiro esses... 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 Esses transistos. Tiro a pasta térmica, tá? Uso essa pasta térmica aqui, ó. Em plastec. Tá? Que é uma pasta de prata. Com óxido de prata. Não condutiva. Porque a base... Tanto a pasta branca, como a silver. Essa daqui tem um componente da prata. E tem uma resposta térmica muito boa. Agora, a branca, ela já é a base dela. Todas elas, é base de silicone, tá? Graça de silicone. A branca é a mica, a malacaxeira, em pó, né? Mica, né? E nesse caso aqui, ela é de prata. Tem uma resposta muito boa. Excluo qualquer curioso dizer que isso daqui conduz. Porque, meu bem, isso é usado até na informática. Então, pra informática, a coisa tem que ser muito boa. Ok? Mas é isso, pessoal. Vamos que vamos. O show não pode parar. A G Vintage Eletrônica, aonde o seu vintage é a estrela principal, agradece a sua visualização. Valeu!